Bom dia para vocês aqui, boa tarde já meu caro interno, passamos um pouco das 4 horas, eu volto com o Rafael Rezende para a gente aquecer as turbinas para a França e Inglaterra. Deixo com você um grande abraço, um grande abraço ao Thelma, ao Luí e a todos os amigos ligados em redação até daqui a pouco. Até daqui a pouco, até qualquer momento, afinal de contas a gente está acompanhando, está fazendo essa cobertura. Hoje tem um grande jogo que é França contra a Inglaterra, tem Ucrânia contra a Suécia também, mas um pouquinho mais tarde e o Rezende nos trouxe notícias várias que fogem da linha do futebol, mas repercutindo ainda os jogos de ontem pelo Grupo C, né Luí? Ah sim, eu acho que foi uma... o ambiente que tem na Polônia é meio preocupante quando você vê o que aconteceu, esses casos de racismo. Eu também viajei para a Polônia algumas vezes com amigos negros e tive essa mesma experiência que o Rezende, que é meio complicado. Exato, esse ambiente... e inclusive tem uma coisa que está acontecendo também na Ucrânia, porque a gente está falando do jogo também em França, na Inglaterra, tem muito francês que não pode viajar para a Ucrânia porque as condições de hospedagem são ruins. Então lá tem outro problema, não sei se tem racismo também, mas tem outro problema lá. Então a organização dessa Eurocopa está causando problemas, está causando dúvidas, está... o pessoal está meio preocupado com isso. E o Rezende chamou a atenção para o jogo de amanhã entre Polônia e Rússia. Falando nisso, a gente... Um saco. Vamos voltar a falar sobre futebol. Hoje tem um grande jogo, tem França contra a Inglaterra, cobertura do canal Campeão, a cobertura aqui do Sport TV. Lembrando que as nossas equipes estão espalhadas pela Ucrânia, pela Polônia, mas hoje tem esse jogão aí. França e Inglaterra pela Eurocopa a partir de meio dia e meia, mas a qualquer momento o André Rizek pode voltar com o Rafael Rezende com notícias informadas, notícias atualizadas e além de França e Inglaterra, tem Ucrânia e Suécia. Este é o grupo D, o grupo que falta entrar em campo. Vou explorar muito o Luiz Genoa a partir de agora, ele que é da agência France Express, é correspondente aqui no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre a seleção francesa. Antes eu mostro a capa do L'Equipe, que fala, claro, sobre a reconquista. O jornal lembra que França não vence um jogo de abertura desde a Euro de 2004 e ressalta o desfalque de Roney, que está suspensa. Aliás, ele não joga nem este, nem o próximo jogo, que são dois jogos de suspensão. Luiz, está confiante nessa seleção francesa? Com certeza, inclusive foi ótimo você lembrar essa Euro de 2004, porque foi um jogo que a França estava perdendo de 1 a 0 e virou nos acréscimos com dois gols de Zidane. Até agora, todo mundo lembra na França. Foi justamente contra a Inglaterra, uma boa coincidência. A gente estava conversando, antes de começar o programa, você falava da zaga da França e se sentiu otimista na parte da frente com o Ribery e Benzema, é isso? Com certeza, porque o Ribery está com muitos problemas na França, porque ele teve esse escândalo com uma prostituta menor de idade, muita gente na França criticou ele, então ele não estava à vontade na seleção francesa. Mas nos últimos amistosos ele chegou a melhorar um pouco. E o entrosamento com o Benzema está começando a dar resultados. Então é uma coisa que eu acho que pode dar certo. Eu acho que esse é o momento para a França, para a seleção francesa, até eu não sei se concorda também, de ressurgimento. Depois dos fiascos das últimas competições internacionais, eu acho que a Euro pode ser a oportunidade da França. Estou vivo, sou eu, sou futebol francês. A França tem um bom treinador, tem um bom elenco com jogadores de qualidade técnica. Para mim está entre os três favoritos para a conquista do título. Eu boto a França, a Espanha, apesar de ontem, e a Alemanha como os três favoritos. E eu acho que levo muita fé nesse time da França de chegar numa final. Tá. O adversário da França hoje é a Inglaterra. E o jornal The Sun é curioso o que ele faz. Se a gente vai mostrar a capa do jornal, é o seguinte, Mostre a eles, sem piedade, é o título. E os fanfarrões dos jornais ingleses projetaram a bandeira da Inglaterra, anotou Reféu e também no Arco do Triunfo. A provocação foi interrompida pela polícia francesa, que ameaçou a equipe de prisão. A rivalidade já começou antes da bola começar a rolar. Agora tem uma coisa interessante em relação à rivalidade entre França e Inglaterra. No esporte, a maior rivalidade que tem é mais... A foto aqui, Luan, no Arco do Triunfo, as fotos da projeção da bandeira da Inglaterra. E aí, na frente, a ameaça da polícia de prender a equipe. Eu estava falando que a rivalidade é maior no rugby, na verdade. Porque o adversário a ser batido pela França no futebol é a Alemanha. Porque desde 82, aquela semifinal dramática da Copa, que a França estava ganhando de 3x1 na prorrogação, né? Estava 1x1, 3x1 na prorrogação. A Alemanha empatou, ganhou nos pentos. Teve essa agressão do goleiro alemão no Schumacher, no Batistão. Foi um grande trauma para a França. E, bom, lógico, tem uma rivalidade histórica também entre a França e a Inglaterra, pela Alemanha, pela história. Mas na Inglaterra, realmente, a Inglaterra é mais um adversário a ser batido no rugby. Mas, lógico, é sempre bom ganhar da Inglaterra em qualquer esporte. E essa Inglaterra, hein, Thelmo? Eu não levo muita fé. Para dizer a verdade, eu não levo muita fé nenhuma. A Inglaterra é aquele velho, ela chega sempre bem cotada, porque é aquele time que, aparentemente, vai dar certo e não dá certo nunca. Mesmo com a vitória do Chelsea, cheio de estrangeiros, não dá para, na Copa dos Campeões, não dá para levar fé nesse time da Inglaterra. Ele decepciona sempre. Decepcionou em casa, em 96, quando se esperava muito dela. E agora, hoje, ainda sem o Runei, que, sem dúvida, é o grande jogador, o Lampard, que ficou por lesão. Então, o time já está mais desfalcado ainda. Agora, eu não vejo nos ingleses esse espírito, assim, de competição que tem, por exemplo, os alemães. Não vejo essa garra neles e não vejo qualidade técnica, vejo muitos pontos falhos no time inglês. Então, seria, para mim, uma surpresa absoluta se a Inglaterra ganhasse da França hoje. Agora, apesar do momento ser melhor para a França, os franceses estão bastante cautelosos. O Evra, por exemplo, ele chegou a falar, não se preocupe por eles, porque eles vão chegar junto. É um clássico, né? Aí, vamos recorrer naqueles velhos chavões, né? É um clássico, uma rivalidade. Agora, a gente tem que analisar o que acontece. Hoje, esse time da França está muito mais bem preparado, é bem melhor do que esse time da Inglaterra. O normal, na minha opinião, nesse grupo, seria classificar a França e a Ucrânia. Gente, Antero, o Lui aqui quer falar um fato curioso. Sim, é que o último amistoso entre França e Inglaterra, o Wendler... Por favor. O último amistoso entre França e Inglaterra foi em novembro de 2010, e a Inglaterra também estava muito desfalcada. Não tinha o Rooney também, que estava machucado, não tinha o Lampard, e não tinha o Terry. E o engraçado é que o capitão era o Rio Ferdinand, que é justamente que agora ficou de fora, depois daquela polêmica do John Terry, que parece que foi acusado de racismo contra o irmão dele. Então, é engraçado. E a França ganhou de dois a um em pleno Wembley, então também é um parâmetro. Agora, uma outra coisa também, você falou muito sobre os atacantes, o Benzema e o Ribéry, eu acho que o Brasil teria que ficar de olho na zaga francesa, na dupla de zaga. Por quê? Porque o Laurent Blanc, a primeira coisa que ele fez, porque ele foi um grande zagueiro, foi tentar entrosar a dupla de zaga, foi a coisa mais importante. Então, ele colocou o Maxess e Rami em todos os jogos. Qualquer coisa que acontecesse, ele sempre colocou a mesma dupla de zaga. E o Manu começou a fazer isso com o Thiago Silva e o David Luiz, e depois chamou de volta ao Luz, tentou outras coisas. Eu acho que, se isso der certo, vamos ver o que vai dar. Porque mesmo quando o Maxess falhava, mesmo quando tinha erros dessa defesa, o Laurent Blanc manteve. Então, vamos ver se isso vai dar certo. E pode ser um exemplo a seguir para o Manu e o Ministro, para tentar entrosar essa dupla de zaga. Fala aí, Rizek. Mas, Rizek, você falou do Caballet e o Luiz também me falava do Caballet. Eu queria que ele falasse um pouco mais desse jogador, que é do Newcastle e praticamente desconhecido para nós brasileiros. O Caballet é da minha cidade natal, é do Lille, que é um clube do norte da França, onde tem toda a minha família. E é realmente um super jogador. Ele está há muito tempo no Lille, só agora ele foi com o Newcastle. Então, ele teve tempo de amadurecer no Lille, que é um clube que tem um bom jovem. Já até teve o Ribéry nas suas categorias de base, mas não deu certo. Então, realmente, eu acho que é um jogador que pode fazer a diferença. Ele vai entrar, na verdade, porque não vai ter o MV lá, que é um jovem do random, que era bom. Mas eu acho que o Caballet é bom porque ele é um desses volantes. Quando a gente fala de jogo, o volante sabe sair para o jogo. Isso que é muito importante. A França já chegou. Vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira. A gente tem uma manchete. O jogo foi no sábado. Ontem nós não tivemos o Redação, mas vale a pena repercutir. A capa do Olé de ontem, que diz o seguinte, curioso. Isso, inclusive, circulou muito nas redes sociais. Lille de Janeiro. Supremo, imenso, genial. O Brasil vai sonhar com o Messi em um 4x3 memorável. O Neymar aos seus pés. Ao final, ele pediu a camisa. É isso que está destacando a capa do jornal Olé. Foi uma grande partida do Messi, né, Thelmo Zanini? Uma grande partida do Messi, uma boa partida também da Argentina e boa partida do Brasil. Eu acho que o fato do Brasil jogar com os dois zagueiros jovens, né? Aí estamos revendo os gols que todo mundo já sabe. Mas o fato de jogar com os dois zagueiros jovens ali e com o Sandro fazendo essa bobagem ali, deu mais chance, mais espaço ao Messi. Duvido que com o Thiago Silva e o Davi Luiz ele jogasse com tanta liberdade assim. Mas é um jogador espetacular e o nosso temor é que ele venha e repita isso na Mundial de 2014 aqui no Brasil, né? Agora, é um gênio, mas o Brasil jogou bem. Gostou da atuação do Brasil, Luiz? Gostei muito. Eu acho que essa Olimpíada é a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil para a Copa do Mundo. Porque assim, coloca os jovens para jogar, é a melhor coisa que existe. Inclusive eu não entendi o que o meu ano fez na Copa América de chamar, de voltar. Eu tenho muito respeito pelo Lúcio, mas voltou com o Lúcio e outros jogadores que quase não terão condições de jogar na Copa. Eu acho que tinha que colocar os jovens. Ele começou bem em 2010, colocando os jovens desde o início. Eu acho que é isso que tem que fazer. E eu tenho boas esperanças que se esse time encaixar nas Olimpíadas, depois na Copa, pode se dar bem. Eu gosto muito do Leandro Damião, por exemplo. Para mim é um atacante espetacular, que pode dar muito certo lá fora. Tem vários jogadores, além do Neymar, tem vários outros jogadores que podem dar certo. Luiz Ginon, da agência France Press, muito obrigado pela presença no Redação. A Redação, infelizmente, corre rápido, já está acabando. Obrigado pela presença. Então, Zanini, obrigado também. Volte mais vezes ao nosso Redação. É isso aí, Rafael. Antero. E só uma coisa, estamos cobrando muito do Neymar. O Messi, até o ano passado, era cobrado dessa mesma maneira dentro da Argentina. Tem que esperar, dá um pouquinho mais de tempo. O Redação volta amanhã, às 10 da manhã. Na sequência tem o Ego com a Luciana Batista. Reforçando o convite, que daqui a pouquinho tem Eurocopa, tem França contra a Inglaterra no primeiro jogo. Depois tem Ucrânia contra a Suécia. Este é o Grupo D. Um abraço a todos. Até amanhã, às 10 da manhã, com Redação. Tchau.